Amores, hoje é Shopping Porto Brás e a loja Marta Porto Brás. A loja está bem bacana, sabe aquelas peças em tricô, friozinho agora, né? Peças bacanas e o melhor de tudo, amores, com uns precinhos maravilhosos aí pra vocês. Então já vou deixando aí um like, né gente? Vou deixando um like, se inscrevendo no canal aqui na loja Marta Porto Brás. Tem cada peça mais linda do que a outra. Vamos conferir? Olha só gente, quantas peças bacanas. Aqui a loja Marta Porto Brás, fica aqui no Shopping Porto Brás, no térreo. As peças lindas em tricô, mas também ela trabalha aqui com peças jeans, calças, saias, aquelas saias midi. Tá muito bacana todas as peças aqui da Marta Porto Brás. E ainda mais, amores, preços bacanas aí pra vocês. E olha só a variedade aqui de modelos, olha, vai ter ponchos, casacos, vai ter também, olha, aquelas blusinhas cropped, várias peças bacanas. Mas eu já vou conferir aqui pra vocês os precinhos. Ela tem Instagram, tem WhatsApp, eu vou deixar todas as informações aí pra vocês. O cartãozinho da loja tem Instagram, tem WhatsApp, vou deixar todas as informações aí na telinha. Olha só gente, esse poncho aqui, tá quanto, Marta? 50. 50, amores, olha só que lindo. Mas esse aqui, amores, é aquela lã mousse, olha o diferenciado, tá? Essa golinha fofa aqui, olha, pra usar no friozinho. Tem essa franja, aquela lã mousse maravilhosa. 50 reais, é a qualidade aqui divina. Temos também mais modelos aqui, olha, de poncho. Olha que diferenciado, amores. Esse aqui está lindo, bem fofinho, bem macio, com esse golão. Esse tá, Marta? 70. Esse é 70, olha, tem uma abertura aqui do ladinho. Ele fica bem soltinho, bem despojadinho. Também vai ter ele, olha, na outra cor, no cinza grafite. Olha só gente, que fofo. Maravilhoso, bem pesado, hein? Bem pesado, bem quentinho agora. E esse aqui é 90, Marta? 90. Olha só, mas esse é o diferenciado. Olha, olha o tanto aqui de peso aqui, bem grosso, bem grosso, bem fofinho mesmo. E tá lindo, né, gente? Isso aí com a montaria, com a leg, com bota, arrasa. E temos também mais cores, né, Marta? Olha só gente, que cor linda. Esse aqui, olha, aquele cinza, mais pra grafite. E esse aqui já no branco, que está show. Mais modelos ela vai ter aqui, olha, de casaquinhos. Olha só, esse aqui fofinho. Vários modelinhos bacanas. Tá na promoção esses modelinhos aqui, olha. Vários modelinhos até durar o estoque, hein, gente? Se vocês chamarem ela no WhatsApp aí, ela fala, tá, o modelo acabou. É porque tá na promoção. Então, o pessoal tá correndo, olha, pra fazer seus pedidos até durar o estoque. R$35,00 esses modelos aqui, olha, tá? Então, vai depender do modelo que tiver bastante estoque ainda. Corram pra fazer seus pedidos, porque R$35,00 tá bacana. Olha quantas opções aqui, amores, de R$35,00. Essas blusas de lã, lã mousse, vários modelinhos lindos, olha. A R$35,00. Esse preto com branco aqui, R$40,00. Aí vai ter outros modelinhos de R$40,00, tá, amores? Olha, tem mais modelos aqui, que é de R$40,00. Mas tem a variedade, tá grande aqui, de R$35,00. Tá na promoção, olha só, mais uma opção aqui, olha, de R$35,00. Que bacana, olha. Quentinha, fofinha, golinha alta. E esse daqui, gente, que fofo. Bem fofo, bem grosso. Olha só como é grosso, com golinha alta, R$40,00. Olha quantos modelos, gente, de R$50,00, olha. R$50,00, tá lindo. Essa outra opção aqui, bem grossa, olha. Só de eu pegar assim, dá pra vocês verem que é bem grossa mesmo. Olha aqui, olha, esse verde clarinho, com essa gola bem despojada. É bem fofinha, bem quentinho. E olha essa, gente, R$50,00 a R$55,00 esses modelos aqui, olha. Bastantes modelos bacana, bem grosso, compridinho. Tantos modelos lindos, de R$50,00 a R$55,00. E a variedade de modelos de R$35,00, ela tem bastante modelinhos aí de R$35,00. Agora vamos falar um pouquinho, amores, dos jeans. Ela tem saia jeans aqui, olha, aquelas saias bem grossas, o jeans grosso. Vai ter tamanhos, olha a saia, gente, do P ao G. Só mostrar aqui melhor pra vocês, olha. Ela vem com cintinho do P ao G, R$65,00, aquela saia midi. Vai ter aqui, olha, na lavagem mais clarinha. Vou só mostrar aqui pra vocês, olha, com cintinho na lavagem mais clarinha. Olha só que linda, gente, R$65,00. Esse modelinho aqui, que fofo, gente, bem de estroide. Vai ter vários modelos bacanas dentro desses valores aí de R$60,00. Vocês podem estar variando os modelos, hein, gente? Vai poder variar os modelos pra fazer seus pedidos, vocês que não podem vir aqui. Os tamanhos das calças, do 36 ao 44. Olha aquele macacão jeans, gente, olha. Que lindo esse macacão, olha a barrinha. Lindo demais. Ele vem com essa faixa aqui, olha, pra ajustar na cintura, bolso. Tem esse babadinho aqui, tem os botões forrados. Tá lindo, né, gente? Maravilhoso. Mais do R$36,00 até o 44,00. Ela vai ter esse macacão. E R$85,00 de jeans puro. Olha só, gente, a saia longa. Essa aqui é R$85,00. A saia longa jeans. Ela vai ter os tamanhos bacanas aí pra vocês. E olha só, vai ter mais cropped, mais blusas de lã. As calças, olha que eu mostrei algumas lá dentro pra vocês. Tá bem legal aqui a coleção da Marta Porto Braz. Só, amores, aqui na loja, pra você comprar aqui na loja, atacado e varejo aí com precinho diferenciado. Agora ela faz envio, hein? Correio, 8 peças e ônibus, 12. Olha só que legal. Vocês podem variar os modelos que ela faz envio aí pra vocês. Correio a partir de 8 peças. E ônibus de excursão, 12 peças. Tá muito bacana aqui. A coleção da Marta Porto Braz tem bastante estoque, tem condições aí de enviar pra vocês até num atacado grande. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevendo aí no canal, deixando uma curtida. Beijo, beijo.